A Câmara Municipal de Sinop aprovou durante a sessão desta semana o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso que aprova as contas anuais referentes ao exercício de 2021 da Prefeitura de Sinop. A atividade financeira do Executivo Municipal no ano de 2021 foi aprovada pelos parlamentares com ressalvas apresentadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Os vereadores recomendaram, por exemplo, que a Prefeitura realize estudos de aprimoramento no Portal da Transparência, que promova abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação se não houver recursos suficientes e que aprimore técnicas de previsão de valores para as metas fiscais adequando-os à capacidade financeira do município. Ainda do Poder Executivo, a Câmara aprovou o projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos da cidade o Festival Música de Todos os Cantos, o Musicanto. Os vereadores também aprovaram a alteração do nome da Rua Projetada 4 do bairro Jardim Curitiba 2, que deve passar a se chamar Rua Acir Pinesso. Duas moções de aplauso foram aprovadas. Uma delas em homenagem à senhora Mitsu Castilho de Carvalho e ao senhor Renato Costa Lima, pelo trabalho realizado em fomento à alimentação saudável no município. A outra moção homenageia os integrantes da Polícia Judiciária Civil, do Terceiro Comando Regional da PM, do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, e do Centro Integrado de Operações Aéreas, o CIOPAER, pela atuação na operação de prisão dos autores da chacina ocorrida em 21 de fevereiro e que vitimou sete pessoas em sinop. Ainda durante a sessão, foram aprovados seis requerimentos, cobrando da administração municipal informações sobre os agentes de saúde do município, dados diversos sobre os contratos nº 124 e 160 de 2022, firmado pela Prefeitura Municipal, e informações sobre a realização de estudos para revitalização e mudança viária na Avenida Governador Júlio Campos. O vereador Adenilson Rocha requereu da Secretaria Municipal de Administração informações referentes ao edital de pregão presencial nº 011, de 2022. O requerimento solicita dados sobre o que foi contratado, fora do previsto no edital do pregão, para a realização dos eventos e serviços previstos na publicação e a relação do que foi contratado fora do previsto no edital. Entre elas, a de autoria do vereador Lucinei, que cobra da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, que seja feita a reforma da quadra de esportes e arquibancada da Escola Municipal de Educação Infantil, Tatiana Belinque. Estivemos fazendo uma visita e a quadra está em péssimas condições, a arquibancada caindo, e também solicitamos a secretária Sandra, da educação, que procure recursos também e já faça uma cobertura lá nessa quadra de esporte, onde vimos várias crianças fazendo uso de educação física ao ar livre, no sol. Então, essa é a nossa solicitação. O vereador Elbio Volquez apontou à Secretaria de Administração a necessidade da viabilidade de um local e a realização de estudos para que seja implantado um novo cemitério municipal. A falta de espaço que nós temos dentro do nosso cemitério. A população toda da cidade sabe que o espaço do nosso cemitério, a área, foi vendida na gestão do ex-prefeito Juarez Costa. Nosso cemitério hoje, quem vai lá dentro do cemitério, está sendo pessoas que estão sendo enterradas em cima das ruas que tinha dentro do cemitério, em cima do asfalto praticamente. Vão falando, é a verdade. Está horrível o nosso cemitério, não cabe mais, nossos entes queridos. Isso é um trabalho que já devia ter sido feito faz muitos e muitos anos. Não é da noite para o dia que se libera as licenças ambientais, todas as licenças para você construir um hospital, um cemitério. Passou da hora de começar a mexer com isso. Então, não tem mais ruas, não tem mais espaço praticamente. E a gente vem pedindo e vem conversando. Agora eu acho que fizemos essa indicação. Por isso que eu peço o apoio de todos os colegas vereadores, tem que ver o que o nosso prefeito vai fazer. Então, vem se arrastando, faz por longos anos esse problema do nosso cemitério municipal. Então, que o nosso prefeito haja, comece a fazer. Não é da noite para o dia que consegue essas liberações. É isso que eu sempre falo. E também, agilize essas gavetas. A gestão passada deixou pronta. É só pegar e legalizar e começar a utilizar. O vereador Célio Garcia solicitou às secretarias de saúde e de governo estruturas para a UPA do bairro São Cristóvão. Nós estamos andando em todas as unidades básicas de saúde. Isso foi um compromisso nosso quando nós assumimos a nossa vaga aqui na Câmara Municipal. Já fizemos isso várias vezes na UPA, no bairro São Cristóvão. Vimos ali algumas dificuldades. Somos sabedores do avanço que teve, mas tem muitas coisas a serem melhoradas. Então, nós fizemos essas indicações, sugerindo da Secretaria de Saúde essas melhorias para que a nossa comunidade seja melhor atendida, para que os profissionais que lá estão possam ofertar cada vez mais um trabalho melhor para os nossos munícipes. Haja visto que nós temos um número muito altíssimo de pessoas frequentando lá, buscando esse atendimento. A gente precisa dar um conforto para essas pessoas e, ao mesmo tempo, possibilitar a todos os profissionais uma estrutura adequada para que eles possam desenvolver as suas respectivas funções.